Olá, Drissoletes! Tudo certinho? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou a professora Denise Saturnino, trabalho com arte em EVA e faço parte da equipe criativa Drissol Artes. E hoje eu quero te convidar pra participar dessa aula muito linda, onde você vai aprender a fazer, tá? Essa flâmula de Páscoa, que foi feita em parceria com a Drissol Artes, ela faz parte da nossa Drissol Box, que está maravilhosa. Então, não deixe aí de curtir esse vídeo, de comentar, deixar o seu carinho aí pra mim e pra toda a equipe Drissol Artes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações sobre as aulas. E, é claro, participe do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai ter todas as informações sobre as aulas, produtos e vai ter a gente mais pertinho de você, tá bom? Então, bora lá pro nosso passo a passo de hoje? Eu espero que vocês gostem! Beijo! Olá, Drissol Artes, tudo bem com vocês? Olhem aqui os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Começando, então, com o gabarito do Coelho Dedé, que foi feito em parceria com a equipe Drissol Artes. Aqui, além da imagem, você vai receber também todas as informações sobre esse gabarito, pra facilitar a hora da sua montagem. Então, temos aqui as duas partes desse gabarito. Todas essas descrições você encontra aqui abaixo do vídeo. Então, temos aqui a parte um desse gabarito e a parte dois. Temos também o nosso gabarito de flâmula, tá? Que também foi feito em parceria com a equipe Drissol. Então, aqui você vai ter três tamanhos de gabarito, né? De flâmula e dois modelos diferentes. Então, ó, você vai precisar virar pra fazer ela inteira, né? A flâmula. E aí, você tem aqui a parte menor, a parte maior... E o outro modelo de flâmula que você vai poder usar aí com esse gabarito. Muito legal. Além dos gabaritos, a gente vai utilizar também aqui os adesivos resinados, né? O DR41, dos olhinhos, tamanho M. E o 201M, que são os focinhos, tá? Nós vamos utilizar, então, aqui a cor mais clara. Também vamos utilizar agora os nossos frisadores de resina, tá? De flor. Eu amo esse frisador. E também esse aqui de folhas. Nós vamos utilizar a folha menor. Então, tudo separadinho, bora pra nossa aula de hoje. Então, vamos começar utilizando o gabarito da flâmula, tá? Nós vamos utilizar, então, aqui o espaço maior... Pra fazer nesse V.A. beige, que eu escolhi. Você pode escolher a cor que você quiser. E a parte menor pra fazer no estampado. Aí, você escolhe aí qual a cor que você deseja. Então, vamos começar com a parte maior. Eu escolhi aqui um EVA beige de 3mm, pra ter uma base mais reforçada. Não tem segredo. Aí, você escolhe a parte maior pra riscar. Pode ser com o lápis, pode ser com o seu marcador. Não esqueça de marcar o meio. Pra ficar mais fácil, ó, na hora que você vai virar o seu gabarito. E aí, você consegue fazer bem retinho. Marque. Com cuidado. E não tem segredo, né, gente? É só recortar. Não tem necessidade de você ter uma tesoura específica, tá? Pra cortar esse EVA de 3mm, porque aqui a gente tá fazendo um trabalho plano. Então, pode ser a mesma tesoura que você utiliza pra recortar o EVA de 1,5mm, de 2mm. Lembrando que sempre, né, é o EVA quem gira, a tesoura fica parada. Tente sempre pegar do início da tesoura até o final, pra seu recorte não ficar mastigado. Prontinho. Temos aqui a base recortada. Ó, 3mm, tá, gente? De EVA, que você encontra lá no site da Drissol também. Esse EVA de lá. E com o seu estampado, aqui eu escolhi de 1,5mm, você vai fazer a mesma coisa, só que com a parte menor desse gabarito de flâmula. Que é a parte interna. Ó, observe onde eu estou fazendo o risco. Não esqueça de marcar o meio, pra ficar mais fácil na hora de virar. Verifique se tá tudo certinho, se tá reto. E aí, é só riscar. Depois de riscado, é só recortar. Observe que eu vou utilizar a mesma tesoura. Procure sempre utilizar uma tesoura somente pro EVA. Pra que ela não vá perdendo o corte, né? Tenha uma pra tecido, pra papel, e uma pro EVA. Isso ajuda bastante a manter um corte perfeito. Vai girando o EVA. E o nosso corte está pronto. Aqui, então, temos a base e a parte interna da flâmula. No mesmo gabarito, você vai encontrar dois modelos de alças, tá? Então, eu vou utilizar esse modelo aqui. Vou utilizar o mesmo EVA que eu fiz a base, de 3mm. E vou riscar com o meu marcador. Duas vezes, né? São duas alças. Nessas alças, é onde você vai colocar aí o seu varão. Que você encontra em casas de cortina, casas que vendem artigos pra artesanato também. Então, aí, agora é só recortar. Então, pra fazer agora o sombreado da nossa peça, eu vou utilizar aqui o giz pastel marrom pro tom bege e o azul pro tom de azul no EVA. Então, a técnica aqui é a mesma, que a gente sempre utiliza. Com giz pastel, você vai passar ao redor de toda a peça. Utilize sempre um papel, porque ele acaba dando uma sujadinha, né? Pra não sujar a sua mesa. E aí, com um lenço, você vai colocar no seu dedo e você vai esfregar essa peça. Com movimentos de vai e vem. Quanto mais você esfregar, mais bonito vai ficar esse sombreado. Ó, observe a diferença de uma peça pra outra. Então, é bem importante você fazer esse passo. Se você não gosta de giz pastel, pode utilizar aí a sua tinta PVA, que você tá acostumado a fazer o sombreado. Mas, aqui, nós estamos usando o giz pastel, que você também encontra lá no site da Drissol. E aí, você faz a mesma coisa com todas as outras peças. Então, depois que você fez todo o sombreado, você vai colar essa flâmula, né? A base, em um EVA branco. E com a tesoura de escalope, você vai fazer o recorte, deixando aí um, dois milímetros ao redor dessa base. Tá? Isso vai dar mais sustentação e vai dar também um acabamento pra sua flâmula. Então, é uma dica aí pra você, né? Se você não quiser colocar algum aviamento, você pode colocar essa base branca. E aí, não tem segredo. É só ir você girando o EVA. Da mesma maneira que a tesoura que corta reto. Gosto bastante de usar essa tesoura, né? Ela é muito... Fica um trabalho muito bonito. Quem não tem ainda, vai lá e adquire a sua, porque é muito bom. E a mesma coisa você faz com as duas alças, certo? E aí, na hora de colar, você vai posicionar na sua flâmula. Então, agora, nós vamos colocar aqui um acabamento com a renda. Essa é a renda mais fina, de um milímetro e meio. Você pode usar o aviamento que você tiver. E vamos usar a cola quente pra colocar essa renda. Aqui nas alças, eu escolhi dois botões de biscuit. Você pode utilizar o botão que você tiver aí. Ou também botar laços, algum outro enfeite da sua preferência. É só pra dar um acabamento legal. Então, agora, você vai colando a sua renda. Cole primeiro a voltinha. Faça pequenas pregas. Com bastante delicadeza, pouca cola, pra não ficar excesso. E depois, você cola na parte reta. Não precisa apertar, só posicionar. Mesma coisa, você faz nas outras voltinhas. Faça as pregas. Até que ela fique reta. E aí, você passa a cola, pouca cola. E coloca sobre a cola a renda. Cortamos o excesso. E agora, a gente vai posicionar as nossas alças. Aqui, tô usando a cola quente, porque vai ficar em cima da renda, tá? Então, ela adere melhor. A cola instantânea, ela demora um pouco mais quando tem tecido embaixo. Ou, às vezes, ela nem adere. Por isso, eu optei por utilizar a cola quente. E aí, você vira. E aqui, você pode utilizar a cola instantânea, porque é EVA com EVA. Não tem segredo. Cola na beiradinha, pra dar o espaço de você colocar o seu varão. Aí, vai depender do tamanho do varão que você for comprar. Veja, então, como ficará a nossa base. Fica dessa forma. Ó, fica com acabamento bem legal. Aqui é onde a gente vai colocar o varão. Fica bem reforçado essas alças, tá, gente? E bora, então, pra gente fazer as outras partes da nossa flâmula. Bora lá, então. A gente vai fazer agora o nosso coelho dedé. Tá? Que aí, você recebe, né, junto com o gabarito a imagem, pra te ajudar a auxiliar na montagem. E, claro, a nossa aula aqui de hoje também. Então, eu tô utilizando aqui um EVA de três milímetros branco, pra parte do corpo do dedé. E aí, não tem segredo. No próprio gabarito, tem ali o nome de cada parte que você vai precisar riscar. Então, aqui eu tenho a cabeça do coelho. Não tem segredo pra riscar. Você pode utilizar aí um lápis, se você preferir. Então, a cabeça e o corpo. As patinhas são duas vezes, não esqueça. Depois, na outra parte do gabarito, nós temos os bracinhos. Tá? Um de cada... Você vai recortar e também o nosso rabinho. Agora, o rabinho. Então, de parte branca foi isso. Agora, a gente vai recortar. Depois, nós temos também, nesse mesmo gabarito, a parte que fica atrás do coelhinho dedé. Que é a parte da montanha, da colina, tá? Então, a gente vai recortar aqui no EVA estampado verde. Não tem segredo. É só passar ao redor. Lembre de marcar o meio, pra você poder virar. E ele ficar retinho na hora de você recortar. Ele vai encaixar bem certinho na nossa flâmula. Pronto. Depois, também é só recortar, né? Pronto. Também temos a parte da cenoura, a parte verde da cenoura. Que é a folha. Temos também os corações. Eu vou fazer aqui um grande e dois pequenos. E também, no mesmo tom de rosa, eu vou fazer aqui a parte interna das orelhas do coelho dedé. E aí, você vai virar, pra fazer a segunda. E, pra finalizar, temos aqui a cenoura. Escolhi aqui um EVA laranja claro, um laranja candy. E aí, você vai recortar tudo. Agora, a gente vai fazer toda a parte do sombreamento dessa peça. Tá? Com a mesma técnica do giz pastel, que a gente já mostrou anteriormente. Você vai pegar aí um tonzinho de amarelo. Esse aqui é um amarelo ocre. E vai passar ao redor de todas as partes do corpinho, tá? Do coelho dedé. E depois, com o lenço, no dedo, você vai passar esfregando. Se você preferir fazer com o seu próprio dedo, também dá, dá o mesmo efeito. E também, com um pedacinho de EVA, tá? E daí, você já aproveita aí os seus retalhos, né? Pronto. Então, a mesma coisa, você vai fazer com todas as peças. Então, agora, a gente vai começar a montar o nosso coelho dedé. Aqui, com um lápis de cor comum, tá? De um tom parecido com o que você fez o sombreado. Você vai fazer marcações... Abaixo das orelhas, né? Na cabeça do coelho dedé. Esse lápis, você encontra também no site da Drissol. E nas patinhas, também. Tá? Não precisa apertar... Pra ele não mastigar o EVA. No rapinho, também. E nos bracinhos, também. Tem ali na parte do dedo. Pronto. Com outro tom de lápis de cor, né? No caso aqui, o laranja, eu vou fazer marcações na cenoura. Lembrando que não precisa apertar pra não rasgar o EVA. Veja como fica. Um verde, também, pra marcar as folhas. Algo bem de leve. Depois de tudo marcado, a gente vai fazer a iluminação dessa peça. Tá? Então, aqui eu tô utilizando uma tinta branca. Essa tinta é pra tecido, mas você pode utilizar também tinta PVA. Um pedaço de papel toalha. E o pincel Pituá, que você também encontra aqui no site da Drissol. Tem o link aqui embaixo do vídeo. Tá? Então, você tira todo o excesso da sua tinta. Não precisa umedecer esse pincel. Ele já tem as cerdas bem macias. E vai fazendo assim, movimentos circulares. Quanto mais movimentos você fizer, mais espalhado vai ficar essa iluminação e vai ficar um trabalho mais legal. Solte bem a sua mão. Veja como fica a parte verde. Em todas as partes coloridas, tá? Você vai fazer a mesma técnica. Tira o excesso da tinta com movimentos circulares. Nós só não faremos na parte branca. Nas demais, todas, faremos a mesma técnica. Veja como fica. Aqui, você pode dar pequenas batidinhas. E na parte interna das orelhas também. Movimentos circulares. Mesma coisa do outro lado. Pronto. Iluminação feita. Vamos pra parte da montagem. Então, eu vou começar aqui pela montagem da cabeça. Vou utilizar cola instantânea. Pra colar as partes internas da orelha do coelho dedé. Posicione pra que fique igual de um lado e do outro. Sempre com bastante cuidado. E aí, agora, nós vamos pegar, então, uma maquiagem. Pra fazer as bochechas. Aqui é um blush normal. Você pode usar aí o blush que você tiver em casa. Um pincel de maquiagem mesmo, pra sombras. E movimentos circulares, você vai marcando as bochechas. Procure sempre deixar igual, né? De um lado e do outro. No mesmo... Na mesma altura. Pra não ficar uma bochecha maior do que a outra. E aí, você vai fazendo movimentos circulares. Solte bem a sua mão. Tire o excesso. Pronto. Agora, a gente vai colocar, posicionar os olhos e o focinho. Então, aqui eu vou utilizar a cor marrom. Né? Essa cartela, ela vem com três cores de olhos. E também o focinho, tá? A gente vai utilizar aqui um tom de marrom. Aí, você posiciona primeiramente o focinho. Pra quando você for colar os olhos. Lembrando, né? De marcar primeiro. Passar um pouquinho de cola. Porque mesmo com a quantidade de adesivo que ele vem, é bom você reforçar com um pinguinho de cola instantânea. Cuidado pra não colocar em excesso. E aí, você vai posicionar os olhos. Aqui, eu também usei um pinguinho de cola instantânea. Pra garantir a adesão desse olho. Feito isso, você vai pegar uma caneta, tá? Um marcador permanente. Nós vamos utilizar aqui a ponta fina. Pra fazer os detalhes dos cílios, da marcação da boca, as sobrancelhas. Tente fazer sempre parecido, de um lado com o outro. Aqui, também, vamos fazer um cabelinho. Com a ponta mais grossa, tá? Você vai fazer a boquinha. É só carimbar. E depois, a parte de baixo dos cílios. E os bigodes do dedé. Pronto. O rostinho já tá pronto. Agora, a gente vai montar o corpinho. Com a mesma caneta, a parte fina, né? Com a ponta fina, você vai fazer as marcações das perninhas. E abaixo dela, você vai colar as patas. Só posicionar. O rabinho também. É só encostar no corpinho. Não precisa colocar por trás. Porque aqui, eu tô utilizando um EVA de três milímetros. Agora, eu vou montar a cenoura. Só na pontinha, você vai passar a cola. Deixa separado. E aí, você vai colocar a cabeça no corpinho. Por cima do corpinho. Aí, você posiciona como você quiser. Eu quero deixar a cabecinha dele mais deitada, tá? Então, pode ficar retinha, se você preferir. Agora, antes da gente colocar os bracinhos, nós vamos colocar o laço. Então, você vai precisar de um pedaço aí de fita xadrez. Ou a fita de setinha. A fita que você tiver, da sua preferência. E com esse pedacinho, você vai colocar ao redor do pescoço. Utilizando a cola quente. Você vai colar a parte de trás. As pontas. Deixe bem coladinho. E na frente, você vai colar o laço. Com a mesma fita. Agora, antes de colocar os bracinhos, você vai posicionar a cenoura. Com a cola instantânea. Cole somente o meio da cenoura. E aí, depois é só encaixar os bracinhos, ó. Perceba que encaixa certinho. O ombrinho por trás da cenoura e a patinha por cima da cenoura. Vire pra colar o ombro. Aqui, como vai pegar no tecido, eu vou optar por colocar cola quente. Desse lado, como não vai pegar no tecido, eu posso colocar só cola instantânea. Prontinho. Agora, pra gente fazer as flores que vão enfeitar a nossa flâmula. Eu escolhi aqui, né, esse modelo de flor, com esse modelo de folha. Nós vamos utilizar, então, esse frisador aqui. Que tem o código aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de recortar um centímetro maior o seu EVA. E também, o frisador de folhas. Nós vamos utilizar a menor. Então, você vai deixar aí a sua sanduicheira ou o seu ferro aquecendo. Vai colocar o seu pedaço de EVA e deixar esquentar. Já posiciona o seu frisador, pra ficar mais fácil na hora de você virar. Lembrando que o EVA esfria muito rápido depois que você tirar da sanduicheira. Então, ó, posiciona, coloca o frisador e dá uma leve apertadinha. Não tem necessidade de você apertar muito. E aí, aguarda uns segundos até o EVA esfriar. Veja como é rápido. E já tá modelada a nossa flor. A mesma coisa, o mesmo procedimento, você vai fazer com a folha. Ó, deixa posicionado aqui o frisador. Pra você não perder tempo de achar o lado certo. Deixa esquentar bem o seu EVA. Só não deixa ele grudar. O ponto certo é quando ele sobe, tá? Quando ele começa a subir e enrugar as pontas, você tira. Aqui você posiciona e segura. E já tá modelada a nossa folha. Veja como fica. Depois de modelar, você vai recortar na volta, tá? Da flor. Bem na beiradinha onde ficou marcado. Lembrando que quem gira é a tesoura e não o EVA. Comece do final da tesoura. E vá girando o EVA. Pronto. A mesma coisa você vai fazer com a folha. Nas bordinhas, você vai fazer o recorte. Pronto. Agora, pra fazer os detalhes, né? Dessa folha e dessa flor, eu vou utilizar também o giz pastel, aqui no caso verde. Vou passar ao redor da folha. Com o lenço, eu vou passar, né? Fazer aquele movimento de vai e vem, pra fazer o sombreado. Quanto mais você esfregar, mais bonito vai ficar o seu sombreado. Pronto. E com a flor, eu vou utilizar o mesmo amarelo ocre, que eu utilizei pra fazer o corpinho do dedé. Pra gente fazer o miolo, a marcação do miolo. E os detalhes das pétalas. Então, ó. Marca o miolo com o giz pastel. E naqueles frisos que ficam no meio da pétala, você vai passar também o giz pastel. Passe até marcar. Veja. Depois disso, você vai pegar o pincel pituar. Tá? Depois tem aqui na descrição do vídeo a numeração desse pincel. Que você encontra aqui no site Drissol. E você vai fazer movimentos circulares no centro da folha, da flor, perdão. Bem no meio. E depois você vai indo pras pétalas. Veja como fica. Pro miolo, eu vou utilizar aqui uma meia pérola. Pra deixar a nossa flor ainda mais delicada. Então, com a cola instantânea. Você vai colocar um pinguinho no meio da flor. E vai colocar a meia pérola. Prontinho. E agora, a gente vai montar a nossa flâmula. Então, aqui eu vou começar pela parte verde da colina. Vou usar a cola instantânea. E vou posicionar na flâmula. Veja como ela encaixa bem certinho. Próximo passo é posicionar o coelho dedé. Ele vai bem no centro. Dessa forma. Vou usar também cola instantânea. Pra fixar o coelho dedé no centro da flâmula. Verifica se tá tudo colado. E agora, vamos posicionar os corações. Aí, você pode colocar próximo da cabeça. Pronto. E aí, vamos posicionar as flores. Aqui, eu fiz duas cores de flores, tá? Eu fiz brancas e amarelas. Então, eu vou intercalar uma branca e uma amarela. Da mesma maneira, você vai fazer do outro lado. Cole somente o meio da flor, tá? Depois, com as folhas, você vai colando só a pontinha. Pra não perder o efeito que o frisador fez. Pra deixar o mais natural possível. Colhe por trás da flor. Faça o mesmo do outro lado. Vai intercalando. Da maneira que você achar que fique melhor. Pronto. A última folha. Aqui, pra escrever a palavra Feliz Páscoa, eu utilizei a mesma caneta permanente. Pra escrever... A frase Feliz Páscoa. Tá? Você pode utilizar aí tinta... Né? Com o seu pincel filete. Da maneira que você achar melhor. E aí, você vai passando... A caneta. Essa caneta permanente, você também encontra no site da Drissol Artes. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo do vídeo. Ela facilita demais o nosso trabalho. Principalmente pra quem não tem muita habilidade com pincel e tinta. E como ela é permanente, depois que ela seca, tá? Não tem mais como borrar. Então, ela é perfeita. Faça devagar. De preferência, marque com o lápis primeiro. Prontinho. Veja, então, como ficou a nossa flâmula do coelho Dedé. Observe. Essas cores ficaram muito legais, combinando. Ficou bem harmoniosa. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos aí mais um passo a passo dessa flâmula linda do coelho Dedé. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo. Se inscrever no canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no nosso grupo de WhatsApp. Não deixe de participar. Nós estaremos te esperando. Um grande beijo. Um grande beijo. Música Música Música